Você não vale nada, você vale tudo Você toma qualquer parada Pois você quer ser tudo E não mede em nada Jogue, somente para ganhar E não para perder A vida é assim Cheia de dificuldades Vale o que quiser Você não vale nada Você vale tudo Você não topa qualquer parada Pois você quer ser nada E é de tudo Vale nada Vale tudo Vale o que quiser Não jogue para perder Você não é de tudo E não é de nada E topa qualquer parada Você não vale nada Você vale tudo Você topa qualquer parada Pois você quer ser tudo E não é de nada Jogue, somente para ganhar E não para perder A vida é assim Cheia de dificuldades Vale o que quiser Você não vale nada Você não vale nada Você vale tudo Você não topa qualquer parada Pois você quer ser nada E é de tudo Vale nada Vale nada Vale tudo Vale o que quiser Não jogue para perder Você não é de tudo E não é de nada E topa qualquer parada E aí